Neste vídeo, você vai aprender a realizar chamadas usando o terminal IELINK T19PE2. Para realizar uma chamada, é simples. Após tirar o monofono do gancho, basta digitar o número ou ramal que deseja. Para iniciar, você pode aguardar alguns segundos e a chamada logo começará automaticamente ou apertar o botão OK no teclado do aparelho. Pronto! Agora você já pode realizar todas as suas chamadas.